Galera, 15 minutos pra nós fechar o boteco, beleza? É mesmo É, eu vou sair pra almoçar Eu também vou fazer uma pausa pra barco seco Como diz lá no Maranhão, saco seco, não segura em pé, cara Primeira cagada do gato Aliás, é a segunda pista de gato na caçada, né? É, não, mas eu não vou seguir esse gato aqui agora Depois eu volto e caço outro A renazinha que eu atirei tá caída ali É sacanagem, bicho Mas tem um bando de galinha que não tá pegando o chão de galinha O Márcio deve estar acompanhando aqui, a gente Vou marcar 10 minutos pra... Ah, bicho Pegar as galinhas na coruida é sempre, uma dúzia ela vem É, você espera ela deitar ali Ah, tira e já compensa Uma boa caçadinha mesmo aqui 9 mil metros rodados, 18 confirmados Mais um caído Tem duas caídas e tem mais duas aqui Ah, é, é bom Confirmar as duas galinhas 117 quilos, 152 metros, varia um pulmão aí, ó Quando os caras falam que não conseguem gêmeo, manda, olha lá, o cara já deu 600 gêmeo a partida É, não, é boa Ó, eu fiz 430, o Márcio tá com 52 e tá com 600, cara Ou seja, é muito show de bola aí A quantidade de recursos Isso que a gente não caçou específico, né Pra juntar, pra seguir todos os rastos e machos Igual eu achei a raça do urso ali atrás Marcando até 470 quilos Em uma caçada de gêmeos, aquele bicho Devia ter prioridade, né A gente seguia bater Porque é um bicho grande Mas não Achei a continuidade aqui do gato Vamos ver se ele veio pra cá ou se ele foi daqui pra lá Ó, os gatos tão mexendo tudo, né Segunda pista de gato na caçada Fugiu aqui agora, hein, ó Deixa eu ver se consigo ajustar o equipamento ali E aí E aí Ia devoltar na barraca, gente Tens só Tens querer querer O cara sabia, um que sabia o que o meu chamarijo de Linsham Qual reserva ficou Não, eu atirei na corte Ela vai cair O gato passou Tinha que tirar aquela corte Do meio do canho Tinha que tirar aquela corte Faz duas Três horas que ele puxou a mulher Eu vou só ver se eu resolvo Se eu desenrofe esse gato aqui Vou tomar um banho, abastecer Ah, dá uma descansada, né? De boa, de boa Vamos ver se ele tem um bicho aqui Já que essa dia Tá boa da dó É, e eu já tô na boa do gato Isso aqui é a melhor chance Tá sendo essa Pra caçar o gato Vou derrubar pelo menos dois Por dia Mas ele tá aqui pertinho Ah, sim Gostar ela Gostar ela Ó quem tá lá Um ouro Nossa, o campo de visão aqui é razoável É o gato aqui, um gato preto, um gato melânico Olha isso Um gato preto, galera Um gato melânico aí pra vocês Valeu a caçar Mas moço, é melânico Não é zoeira não É o gato Pelo menos é o gato mais escuro Que eu já cacei, galera Olha só Tá na Twitch, né? Opa, vamos lá ver esse bicho direito, rapaz Eu vou abrir na Twitch Não, eu achei até que era outra coisa, cara Só tem live, né? É o Twitch? Live no YouTube Ah, no YouTube Vamos lá, galera Se esse gato for pretinho mesmo Igual ele apareceu ali Um primeiro gato melânico que o Elis derruba Ó, final da caçada Ó o tanto que eu tô seguindo atrás do bicho Ó, ó Ó, Rafa Dá um retire pra cabana ali Tu vem pro retrato, Rafa Tu já te mostra se ele é preto mesmo Lá está o bicho Tá perto aqui, ó Ó lá, mano É preto, cara Olha isso Mano Eita Olha aí, o Elis Cara, valeu todo esse trabalho, moleque Olha isso, cara O primeiro gato preto que o Elite vê no jogo Cara, eu tenho notícias, né? Os companheiros aí Pô, Elite Nós já Fulano já bateu um gato preto Aquela fuleiragem toda Mas eu, eu abatei, cara Aliás, eu ver o gato preto É o primeiro gato Vocês viram o trabalho que deu o bicho, moço Olha só Mas eu já tô acostumado a seguir esses gatos aqui por uma hora Uma hora e vinte e tal Mas ver um gato preto Eu achei até que era a Córcea Quando eu olhei lá de cima Só vi a sombra, só Mano, o bicho é muito bonito, cara Olha que coisa Tô indo lá Córguento, deita aí Ó Cara, que coisa da hora, mano Uma pantera negra É uma pantera mesmo, cara Muito legal, mano Olha o bicho Olha isso, cara Valeu a pena Olha isso Que show, mano Olha o quanto que o bicho é preto, rapaz Igual eu comentei com vocês, galera É o primeiro gato raro do Elite, ó Ontem eu vim caçar aqui pra ajudar o companheiro colorido E nós derrubamos Acho que esse é um dos animais mais bonitos dos raros, hein Com certeza, Will A raposa preta, né Melânica, lá Era uma raposa vermelha É Dos olhos vermelhos, cara Fica só a bexiga Mas o gato não Além de bonita Já é um bicho difícil de se encontrar, né E muito mais raro, né Então, e uma raridade, né Eu acho que ele vem pra série dos super raros Fala, companheiro Ricardo Vai um gato preto aí Cava um gato melânico Vai Olha, tem Eu, né Eu vi um Prepara pra matar o malé O urso O urso negro O urso negro é negro, né Porque ele parecia marrom O urso negro, cara Aqui no The Hunter ele tem cinco variações Tem o negro comum Que ele é preto Tem o chocolate Tem o loiro O canela Que já acho que tem mais dele Tem o costas prateada E tem mais Glacial O glacial também Entendeu? Também é o branquinho Isso Então tem urso pra caramba É, na verdade o urso não é raro, né É só a variedade, né É uma variação dele O raro que é dele é o pontas prateada lá E o glacial O glacial também, né Dizem que trocaram o glacial Pelo pontas prateada Eu não sei Nossa, o glacial eu achei muitos, cara Eu achei demais já É Eu vou começar a tirar foto aqui já Aí tu vem, Rafa Machinho, galera 31 quilo aí, ó Corpo, pulmão e coração, né Cês viram que eu atirei no meio da moita, né Tava lá em cima da montanha, ó Atirei realmente pela mancha que apareceu aí, ó Mas é um Um belo troféu, cara Um belo de um troféu Pra vocês Rafa, só falta você, Rafa Tô, 190, né A print tá muito legal E o purguento ainda olhou pra cá ainda Pra ficar bonito o negócio Olha isso Só vou erguer mais esse bicho Que eu quero o sorrisão dele pra cá Peguei até meu cachorro pra sair na foto E não tem jeito Eu vou conseguir uma boa foto Mas vou ter que virar ele pro lado esquerdo da câmera Olha isso, cara O Rafa vai dar certinho aí, ó Tô chegando Colocar... Deixa eu ver aqui, não Mas consigo posicionar o cachorro Não, é Proximo cachorro, manda deitar Fica entre eu e o gato ali, ó Aquele lado lá Colocar o cachorro, fica calma, né Não, tem o cachorro aí Aí, não Vem pelo outro lado meu Entre eu e o gato Isso, do outro lado Isso, aí Aí, manda ele deitar Isso, passou Já era, ele passou Agora vai vir? Aí, aí Ah, não Pega na foto ou não? Não, não pega, não Ah, mas é uma foto aqui, ó Calma aí Pronto, aí Manda ele deitar Aí, manda ele deitar Vai deitar lá em cima? Já era Fica do meu lado aqui Já era Aí, agacha do meu lado, hein Agora eu vou mandar ele sentar Aí, aparece ele Tá Vem mais pra frente Vem mais Vem bem perto do sangue, hein Aí Olha pra cima Parou Olha pra cima Aí, tá bom Beleza, tá pronto Tá Que troféuzinho, né Que troféuzão, cara Olha isso Top Deixa eu ver Não tem jeito não É aqui mesmo Salvar a foto Lógico, empalhar esse bicho, né Vai pra galeria, cara Olha só Tá vendo, galera Super raro aí O gato preto aí, né Bom demais A gente receber um proféu desse Vocês viram que eu poderia ter Desistido, né Mas não desistimos E tá aí pra galera Mais um raro Pra vocês Vamos que vamos Fala galera E ficar ligado E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera E nós derruba, galera Valeu aí, companheiro Rafa Valeu toda a galera da live Abraço pra vocês Fui Tchau 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 Tchau